Pensamentos que vem, questionar atrás do drama Não jura ódio, contemplar da ganância Quanto mais cê faz, cobrado sempre é Quando um se ataca, mede da cabeça aos pés Se é, então vai ser, eu tô na vina flor A malandragem faz escola, eis o que se formou Na rua, andando sozinho, acompanhado Pensativo, de ideias ao vento, com os aliado Traz as taça, desce o vinho, olha o corte Playboy se ataca com o nóis, tenta a sorte Gela, se derrete, corre, lambe, lambe Te oferece ajuda, pra depois chubar seu sangue Sou mais os tru, sou mais função M-A-N-O, Alex no peão Então, questão de honra, quais são seus valores? No fim do arco-íris, olha lá, lindas flores Ergue sua bubenta, pra enxergar o que é bom Não quer não, cê não faz questão, viaja no som Então, presente estou, venhando, saindo Sempre conjugando a palavra malandro Eu tô na fina flor, desse jeito eu vou Sou o que sou, falou então se livrou Eu tô na fina flor, desse jeito eu vou Aperte o play que a brisa começou Eu tô na fina flor, desse jeito eu vou Sou o que sou, falou então se livrou Eu tô na fina flor, desse jeito eu vou Aperte o play que a brisa começou Quatro letras que cê quer, quatro letras que te engana Quatro letras que te faz feliz e depois te sangra Amor, qual é o preço? Quem que me diz amor ingênuo? Corrompa os traços de uma meredriz Traição, palavra impura, digna do quê? Refém da depressão que faz vários sofrer na TV Manual, prático, não falha A triste melancólica é o fim que cê amarga A notição carece, a lua com vida vira lata Sempre está a solta, matilha horários tensos Embaixo da neblina, só nós Pensando coisas boas, enquanto vários se destroem De longe eu vejo o que a depressão pode fazer Deixou você no chão, sem vontade de viver Se apegar a qualquer coisa, o mal sempre tá perto Sem sentido, sem nada te faz um incrédulo Um passo após o outro, a chave é paciência Quem é que se entrega quando a si mesmo condena E faz achar que nós mesmo em consideração Fecha os punhos, vai e faz lutas em vão Eu tô na fina flor, desse jeito eu vou Sou quem sou, falou então se livrou Eu tô na fina flor, desse jeito eu vou Aperte o play que a brisa começou Eu tô na fina flor, desse jeito eu vou Sou quem sou, falou então se livrou Eu tô na fina flor, desse jeito eu vou Aperte o play que a brisa começou Decadente relativo a seu emocional Fazio de corpo, mente, só com moral Sem generalizar, agrupar sua postura Mas tente se lembrar, você é cobrado na rua Cada um na sua, e todos por um Autoestima e grande quantia, vem pra zona sul É um caos, é uma bomba, é um poço de mágoa Cada um uma história, em cada história Um trauma derivado de entes, pessoas ausentes É quente, a gente que sente, abala o presente A mente, a mente atordoada, meio feita pra pensar Trabalho, escola, pessoas, o mundo roubar Não dá, deixa quieto tio, ó nem quero Não vou me envolver, tudo tem o tempo certo Quem roubou a esperança do povo daqui Tem uma lote de glória Dá um pouco pra mim, periferia Bem-vindo onde nasce e morre os sonhos Pra sobreviver aqui, tem que ser malandro Eu tô na fina flor, desse jeito eu vou Sou o que sou, falou então se livrou Eu tô na fina flor, desse jeito eu vou Aperte o play que a brisa começou Eu tô na fina flor, desse jeito eu vou Sou o que sou, falou então se livrou Eu tô na fina flor, desse jeito eu vou Aperte o play que a brisa começou Hehe tiozão, da 23 pro mundo Elo forte até a morte, é nóis 2-0-11, correr a beats, é nóis mesmo Versando a malandragem como ela é Num rolê na rua, essa é a fina flor